E o empreendedorismo não tem limites, não é mesmo? Um setor que tem passado por transformações nos últimos tempos é o da barbearia. Muito além de barba, cabelo e bigode, serviços personalizados são oferecidos. Muitos estabelecimentos de governador Valadares seguem as tendências de mercado. A realidade de muitas barbearias está sendo marcada pela evolução em mudanças. É o ramo apostando no diferencial. Neste estabelecimento, no bairro Esplanada, o ambiente remete à temática vintage ou simplesmente visual antigo. O Otton é o dono do estabelecimento e destaca que acompanha a modificação do setor. Há quase 10 anos no cenário nacional que as barbearias mudaram a proposta de serviço. Então incorporaram novos serviços como o bar, o cliente pode tomar uma bebida enquanto aguarda, sinuca, videogames, enfim. De acordo com cada estilo de barbearia, são oferecidas opções diferentes. E a nossa aqui tem tudo isso também para oferecer aos nossos clientes. Cada vez mais novas opções são incorporadas ao modelo de negócio, como por exemplo um lava rápido. Então o cliente enquanto vai cortar o cabelo, ele já aproveita e pode lavar o carro. Enfim, as possibilidades são muitas. Vai da criatividade de cada gestor. Além dos serviços tradicionais, a barbearia oferece outros tipos de atendimentos. Ainda no local, há um ambiente gourmet. Aqui nós temos, além de todo o serviço de cortes de cabelo e barba, temos também a parte de estética masculina, onde pode-se fazer a unha, pode fazer limpeza de pele, massagem antes de estresse. Vários serviços que são oferecidos aí, depilação à cera, depilação com máquina dos pelos do corpo. Então são vários serviços que a gente oferece aí para os nossos clientes. Muitas das vezes só vêm mesmo para cortar o cabelo e está ótimo. Quem quer algo a mais, nós temos a oferecer também. Esta outra barbearia na Ilha dos Araújos, a primeira do bairro, também oferece um visual antigo aos clientes. Nas paredes, alguns objetos como relógios, máquinas fotográficas antigas, rádio e outros. O proprietário Adalton Gomes afirma que muitos podem adaptar o ambiente tradicional e o moderno. Eu vejo que daqui uns tempos vai ser, talvez até separadamente, vai ser as pessoas não especializarem mais no tradicional com o moderno. Aí muitos barbeiros proprietários irão para o moderno e muitos proprietários irão manter aquela questão do vintage, do passado ali, em termos da decoração, em termos do visual da barbearia. Porém, nós manteremos essa questão do novo, que é a tecnologia. Nós também fazemos eventos como o dia do noivo, questões do preparo do noivo também para efetuar fotos na decoração. Muitos pedem para fazer a foto aqui, tem a questão de muito servir a bebida, além de ter o cafezinho, que é de comum, de praxe, ainda tem uma cervejinha, de acordo com o que eles gostam. E o ambiente, ele favorece isso. O analista do SEBRAE, em governador Valadares, aponta que o ramo de barbearia cresce bastante e os responsáveis devem, sim, pensar nos serviços a oferecer aos clientes. Por isso, a gente sempre recomenda que o empreendedor pense naqueles atributos de valor que vão ser percebidos pelo cliente. O que é isso? Pensar na jornada do cliente, desde quando ele tem contato com o estabelecimento, pelo WhatsApp, ou quando ele entra no estabelecimento, pensar naquele momento de acolhimento, no momento de espera, quais são os diferenciais que esse negócio está proporcionando para o cliente, diferenciais até como pontualidade, a qualidade no atendimento, que vão promover uma boa experiência do cliente naquele estabelecimento. E isso é de suma importância para a fidelização, tendo em vista que a concorrência é muito ampla.